Seguinte, temos informações sobre o ator Jamie Wenders, que pra quem não conhece é o nosso Gavião Arqueiro, né? Porque caso você não saiba, ele acabou acontecendo um acidente muito grave, aonde ele passou por cirurgia. E nesse vídeo aqui eu vou te atualizar de tudo o que está acontecendo com o ator, tudo bem? Mas antes eu quero pedir pra você que se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal já e ative o sininho pra se não perder nada, porque as introduções de filme, séries e guias e tudo mais. Então a sua inscrição é muito importante, tudo bem? Bem, seguinte galera, eu não trouxe informações antes do ator do Gavião Arqueiro, porque eu estava esperando sair uma atualização oficial. E hoje a xerife lá da cidade onde aconteceu o acidente, lá nos Estados Unidos, onde foi o acidente que provocou isso dele, colocou uma nota oficial informando que de fato, literalmente, aconteceu. Além disso também, o ator Jamie Wenders postou no seu Instagram uma primeira imagem dele após o acidente, que também a gente vai falar aqui nesse vídeo, tudo bem? Caso você não saiba o que está acontecendo, eu vou dar um resumo pra você aqui, interessante. Seguinte, segundo as primeiras informações que foram divulgadas, o ator Jamie Wenders, que pra quem não sabe é o nosso Gavião Arqueiro, ele literalmente acabou sofrendo um acidente na cidade lá dos Estados Unidos por causa de uma neve. O que aconteceu foi o seguinte, um trator, que no caso é esse trator que vocês estão vendo aí na tela, essa imagem aí que vocês estão vendo dele, esse trator teria passado por cima da perna dele, essa foram as primeiras notícias, e aí acabou saindo várias outras notícias que poderiam estar acontecendo. E aí a gente esperou sair literalmente uma notícia completa pra trazer pra você. Vamos lá, seguinte, vamos antes falar só rapidinho do que aconteceu, é o seguinte, o ator está bem, tá? O estado dele é um estado grave, mais estável, mas ele está bem. Se eu não me engano, ele já passou por duas cirurgias, tudo bem? Vamos lá, segundo a xerife, segundo a xerife lá da cidade onde aconteceu isso, lá nos Estados Unidos, ela fala o seguinte, ela fala que o ator foi literalmente tentar ajudar alguém da família dele que estava com o carro atolado na neve, tá? Ele viu que a família estava atolada na neve, ele pegou esse trator pra ir ajudar o pessoal da família dele, e aí teve uma hora que ele saiu do trator pra ir ver se estava tudo bem o pessoal que estava no carro, o pessoal que estava no carro da família dele. E nesse momento, o trator começou a andar segundo ela. Além do mais, segundo ela, ela falou que ele tentou correr pra tentar até esse trator, pra tentar parar ele, e infelizmente ele não acabou conseguindo. Aí o trator acabou passando por cima dele. Essas são as informações divulgadas pela xerife da cidade onde aconteceu isso, o acidente, o Jami Renders, pra quem não sabe, o do nosso Gavião Arqueiro. Mas também tem uma outra informação também que o Milotinho estava falando que ele poderia literalmente parar de andar. Gente, essa notícia até o momento é uma notícia fake, nenhum momento foi confirmado sobre isso. Os médicos mesmo em si não falaram nada até o momento sobre isso. O que de fato a gente sabe que a xerife falou que aconteceu com o nosso Gavião Arqueiro foi o seguinte, que o trator passou por cima dele, que ele foi tentar desligar o trator na hora que o trator começou a andar, e ele não conseguiu. Por quê? Aí o trator acabou passando por cima das duas pernas dele, por isso que, claro, ele tem que fazer uma cirurgia, e acabou também pegando metade aqui da parte do corpo dele, das costas, da coluna, literalmente. Essas foram as informações que a xerife de lá, de onde aconteceu o acidente, do ator Jami Renders, contou, colocou uma nota oficial dizendo isso, tudo bem? Até o momento só temos essa informação que foi divulgada pela nota própria da xerife. Vamos lá! Além disso, o ator ontem, o ator Jami Renders, veio até o seu Twitter e postou a sua primeira imagem, que no caso é essa imagem que vocês estão vendo aí na tela agora, que ele tranquiliza os fãs, tá? Ele fala que ele está tudo bem, a gente pode ver que ele está literalmente com... está com todos machucados ainda, lembrando que essa foi a imagem depois da cirurgia. E ele escreveu o seguinte na legenda, Obrigado a todos por suas palavras gentis, estou muito acabado agora para digitar, mas envia o amor para todos, segundo o ator, ele postou sobre isso. Essa imagem foi postada logo após o ator sair da cirurgia, das duas cirurgias que aconteceu com ele, tudo bem? O que dá para entender é que o ator está bem, ele está literalmente em recuperação, ele está já se cuidando, mas assim, essas foram só as algumas notícias que saíram. O que deixou mais esclarecido agora foi a notícia que a xerife mesmo de lá postou, falando como tudo pode acontecer um acidente. Talvez o ator possa ter contado para ela como aconteceu um acidente, ou talvez alguém presenciou. Vale muito a pena lembrar que um vizinho dele ajudou ele literalmente, porque ele perdeu muito sangue, ajudou ele, salvou ele, conseguiu parar o negócio de sangue. Talvez ele, eu não lembro como chama o negócio que ele colocou, mas conseguiu cortar o sangue. Essas são as informações que saíram, por isso que a gente esperou bastante para trazer para vocês esse vídeo. Mas claro, se tiver mais atualização do assunto, do caso de Jam Lander, do nosso ator do Gaviour, que a gente traz aqui para você, então eu já peço para você já ficar ligado aqui no canal já, e ativar o sininho para você parar, que qualquer momento que tiver mais atualização, eu trago aqui para você, tudo bem? E aproveita também ficar ligado em todas as redes sociais, porque lá tem muita novidade e a gente também pode falar para vocês qualquer coisa que aconteça, tudo bem? Então até o próximo vídeo, falou e fui!